E aí galera, beleza? Vamos com mais um tutorial aqui do canal. Hoje eu vou passar mais uma dica de como excluir foto do perfil do Google, Hangouts, todas as fotos que você hospeda. Eu já criei um vídeo, aqui ó, como excluir fotos e vídeos do Google+, e Hangouts, só que algumas pessoas não estão conseguindo, tá? A maioria sim, mas algumas não, tá? Então, ó, tem aqui ó, algumas pessoas dizendo que funcionou e tal, só que tem outras pessoas que continuam com uma dúvida, tá? Não tem as opções que eu passei. Então, primeira coisa, ou você abre o Google e escreva Picasa, tá? E aí, clique aí ó, Picasa Web, ou eu vou deixar o link na descrição do vídeo, onde você vai clicar e vai ser redirecionado direto pra essa aba aqui, beleza? Aqui é onde você hospeda todas as suas imagens, tá? De todos os blogs, de tudo que você criou através do seu e-mail, tá? Calma aí, tem como você remover a foto do perfil, tem como você fazer, remover essas coisas todas. Então, é muito simples, depois que você entrar aqui, ó, tem a opção Minhas Fotos, ou, na opção, clica na página inicial, que é melhor, que aqui mostra por álbuns, tá? Então, vamos supor que aqui você quer apagar, deixa eu ver, é, deixa eu ver aqui qualquer coisa. Aqui embaixo tem aqui ó, Mostrar Mais Álbuns. Deixa eu ver uma imagem antiga, que eu não uso mais. É, por exemplo, essa daqui ó, aqui, eu clico aqui, aí aqui tem a opção, aqui vai aparecer as fotos, todas as fotos do álbum, eu posso excluir álbum, tá? Ou se eu quiser apagar exatamente uma foto, eu clico nela, ela vai ampliar, e aqui eu posso clicar em Ações, Excluir Esta Foto, beleza? É simples, é só você pegar e fazer isso, que vai apagar todas as fotos mesmo, tá? Não adianta achar que não vai, que vai apagar tudo. Aí, a foto do perfil, mostra aqui ó, se você quiser apagar a foto do perfil, você vê qual é que tá lá, e apaga. Ó, posso excluir o álbum completo, tá vendo? E assim vai, é só, eu não vou excluir, que eu não preciso excluir nada aqui, tá? Então, eu só tô ensinando a vocês aí, como proceder aí, pra poder dar certo, beleza? Então é isso aí pessoal, espero que tenha entendido e aprendido, beleza? Um abraço a todos, até a próxima, não deixem de se compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, tchau! Tchau!